A ansiedade é enorme, é do tamanho das filas para a vacinação dos idosos. Em Belém, houve aglomeração e situações de risco com as máscaras mal ajustadas, mas teve até dança de carimbó para comemorar a imunização. A fila dobrava a esquina com idosos à espera da vacina. Estou aqui desde as 7 horas da manhã. 13 postos de imunização foram montados em diferentes bairros de Belém. Dona Benedita trouxe a mãe. A gente estava nessa expectativa já há muito tempo. Em muitos pontos, o distanciamento não foi respeitado. E nem todos usavam máscara corretamente. As filas também foram longas para quem veio receber a vacina dentro dos carros. Precisa vacinar, é para poder ficar todos imunizados. O Ministério da Saúde enviou mais de 250 mil doses da vacina que foram distribuídas para os 144 municípios aqui do Pará. A Secretaria de Saúde de Belém recebeu dois lotes com quase 40 mil doses. A primeira etapa foi para imunizar todos os profissionais da saúde da rede municipal. Já nessa segunda fase, 12 mil idosos com mais de 85 anos devem ser vacinados. Assim como quilombolas e índios venezuelanos, que também estão cadastrados no município. A chegada da primeira dose foi comemorada com a dança típica do Pará, o carimbó. Estou feliz e quero que todo mundo fique feliz. Vou ainda viver muitos anos de vida, chegar na idade que eu estou, 95 anos, porque eu estou esperando ainda meu 100. Dona Margarete não conseguiu conter as lágrimas. Ela viu a mãe dando o primeiro passo para se proteger da doença que levou amigos e familiares durante a pandemia. Eu espero que todos sejam vacinados, né? E que todos vençam essa grande batalha que é esse vírus. Fiquei muito emocionada e agradecida por ter chegado ao caso de mim.